Tá precisando de XP, KD ou distintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Tá precisando de XP, KD. Tô trofando lá, viu? Sai! 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 Segura-se, Flash! Cuidado com o Flash! Olha a bomba! O XM1 Tô com vontade de usar uma drone que saiu de mim. Que? Morreu baseado. Granada, eu escolho você! Garrochado, mano. A bomba está na... Flash! Toma, isso não parece, hein? Fumaça! Granada, eu escolho você! Granada, eu escolho você! Espera aí, vamos entrar contínuo? Tá abrindo. Flash! Toma, granada! Bom! Segura-se, Flash! Fumaça! 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 Arremessada! Granada! Fumaça! Sumaça! Fumaça! Fumaça! Fumaça, um na porta meio! Cuidado com o Granada! Granada! Acho que... Tem um no meio, vai! Que eu escutei, e tem um carneiro, ó! Um carneiro... Pensa e não perde a cabeça! É claro que ganhamos! Oitenta, Jack! Não deu sinal! Oitenta de um outro aí! Ele pode ter passado porta aí já, tá? Aí! Posso não, porque relaxa! É ele? Deve ser! Sucesso! Boba Run de arraso! 5! Váix com ele! Slash! Ganada! Tenho patients baile! Slash! Encontrei a bomba, time! Bomba localizada! Mas é óbvio que sim! Tudo certo! Encontrei a bomba, time! Claro que ganhamos! Salve meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos! Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Você vai grudar! Os caras te conhecem já, mano. Que isso! Amoroso! Ata 1! Ata 1! Tem um silenciador! Granada! Eu escolho você! São 800-600, sempre usei a mesma resolução, desde que eu joguei o jogo. Fire em paz! Apenas! Ele travou! Não tem um silenciador! Fire in the hall! É assim, tá travando? Voltei atraso! Eu peguei, moleque! É uma grande coisa. Só para lá. Só para estar aqui marcando já. Ah, está aí, Fundo B aí, marcando. Se alguma arma do jogo parece bonita. Ah, para! Vai ver que ainda está ligando na boneca. Eu peguei um B aqui, mano. Entra aí, vê o que tem aí. Se tiver player aí, eu vou aí. Corre! 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 Uhul! Ganhamos! Caralho, velho. O cara está com o cu na minha cara. Eu não enxergo o boneco. Fire in the hall! Flash Bomb! Acho que deve estar aqui no B, diabo. Uhul! Ganhamos! hã. Hãh! Mesmo, está indo para 24, mas... O que é isso? Essa conta aí é bugada, meu, garado. Quando o ninguém acontece a mesma coisa aí. Eu dropplo no morro é um jogo. Ganhada! Aham. É um bombe. Super tiro. É uma espécie de jubilá. Sem beijar. Todos para o bombe B. Passa a beijar. Todos para o bombe B. Tem beijar. FIER IN A HOME. FIER IN A HOME. É o piscina online. Ativaram a bomba. É um bombe. É uma espécie de vial. Eu juro para você. Quando entra aí é uma... Eu fico uma partida toda essa porra aí. Na segunda eu rezo para não tá. Crash o jogo literalmente. Passa a conec a 1. Passa a conec a 1. Passa a conec a 1. Mais um Conec B, dois Conec B, dois Conec B, menos 46, meu Deus, o cara é o final todo de costas. Ó, menos 57, mais 56, ó, 57 de um deles que eu tô vendo. Correu. Conec, Conec, o cara tá quase avançado já. Correu, acho que foi pro Conec A. Ativaram a bomba! Bomba na A! Caralho! Ganada! Nós vencemos! Até que vocês não são tão ruins! Caralho! Os dois me dão um tapa, velho! Caralho! Põe, eu mato mais do outro! Eu tô falando, pô, gente. O menino é chua agora. Não sei. Eu vou matar a mãe de P90 aqui, viu? Ia sim. Fire in the hole! Ia sim, pô! Ia! Aquela bomba super perigosa. Tá aqui no chão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu sento ali. É claro que ganhamos! Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano, cão. Esquece, estourado. A vida deles acaba por aqui. Fumaça! Ganada! Vai! O inimigo foi encontrado. Conseguindo... Pelo na base, caramba. Tens quatro e sete. Pelo na base! Claro que ganhamos! Coça! Espera a editar, mano. Ganada! Tu edito aí, tá ligado? O que tá escrito em cima? Friends. Mais que Friends. Braga! Mais que irmãos, brothers. Fumaça! Arremessada! Fumaça! Flash! 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 Bomba na área B. Nada A. Todos para o B. Tem um base pro B aí, velho. E lá. Aham, sei. Tô colocando ele aqui. Eu tomei, pãozinho. Eu tomei, pãozinho. Eu tomei, pãozinho. Olha lá. Pô, pãozinho. Para, pô, certo. Você já ouviu essa merda aqui, pãozinho. Ativaram a bomba. Tem que matar mim. Bem, me loucuraça aí. É B. Toma ativada na perna. Não, não, não. Tava mei. 45 e 61. Tô de medo. É um brumão do B. Ele tá. Fé do morro. Olha ele lá. Ganada! 30, mano. Fumaça! Carantinha. Melhor. Fumaça! Arremessada! Ganada! Ganada! Fumaça! Fumaça! O cara voltou pra baixo. Fumaça! 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 O que é que eu sorri na tapa? Hotel, mano. Puxa o hotel. É claro que ganhamos. 29 bala aí também. Se não. Que coisa que ele estou a ouvir? O que é que ele está a ouvir? Recorre dela é nulo, cara. É só tu botar uma top. Eita, eu já estirou com ela e eu tenho um bolo do meu. Corre, todo mundo pro B. Eu fui lá no top. Boa. 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 Ah, isso tá dando até pena Oxi Uhul, ganhamos! Fumaça neles! Cuidado com o Flash! Home B, velho, Home B aqui em cima do A Tô dando B de baixo também Vou jogar de a costa aqui, calma aí Vou tomar tiro do B aqui Granada, eu escolho você! Ah, se der, tomei tiro pros aves Do A e o respaldo Menos doventa dentro do A Caracana Tadinho deles Corre, todo mundo pro pé Corre, todo mundo pro pé Também já volto Tô bem, já volto Oh, no mundo pro pé Tá dando até pena Vamos lá. Ai, deu tempo de correr. Fumaça nele. Tá vendo barulho ali comigo? Fiz um pouco só. Que tiro foi esse, hein? A bomba está na B. Ganhamos. Beijo, me liga. Já me joga, meu querido. Catapimbas. Salve, manio. Salve, manio. Onde eu compro a Rô Jodi? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um. Yuppie!